E o nosso tema hoje é, essa pessoa vai mandar mensagem? Vai me procurar? Vamos ver pessoal? Se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai te procurar, se ela vai vir até você? Mais uma do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. Será que ela vai se comunicar com você? Mentaliza a pessoa por favor, traz a energia dessa pessoa para cá pessoal. Lembrando a vocês da consulta particular por videochamada, são 30 minutos, tá? 30 minutos, aonde você pode perguntar o que você quiser via videochamada. Mais uma do nosso canal Enigma do Oriente. Tem a promoção também que estão tentando imitar, mas não é a mesma coisa. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, pessoal? Quem já fez e gostou bastante, vale muito a pena, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Gratidão por vocês participarem do nosso canal. Quem quiser dar sugestão de tema, coloque no comentário, mas tem que ser um tema que alcance bastante pessoas, tá? Não é um tema totalmente individual. Eu falei isso, teve uma pessoa que falou lá, quero saber como o Pedro vai agir. Poxa gente, é impossível, né? Tem que ser uma coisa coletiva. Mas valeu a tentativa, né? Vamos ver se essa pessoa vai mandar mensagem pra você, pessoal. Mentaliza essa pessoa, mentaliza esse ser amado. Tô curioso, fala pra mim, de qual cidade você está falando, qual bairro, qual país. Diz pra mim no comentário aí, por favor. Será que essa pessoa vai te procurar? Traga a energia dessa pessoa pra cá. Vamos descobrir juntinho se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver o conselho dos anjos, pra você que vai fazer a sua escolha. Pronto, os baralhinhos estão organizados. Vamos ver aqui. É o canal da Coruja, canal Enigma do Oriente, pessoal. Espalha pra todo mundo que o canal Enigma está no ar, tá bom? Bom, mentaliza aí a opção que você mais se identificar. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4, o baralhinho azul, pessoal. Lembrando, a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá? Simples assim. Então, faça a sua escolha com calma, não tenha pressa. Mentaliza aí a sua opção, tá? Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Vamos pra quem escolheu a opção número 1, do baralhinho roxo. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Ó, eu tirei aqui o conselho dos anjos pra você. Vamos ver agora se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentalizou a pessoa? Então vamos ver se ela vai te mandar mensagens, tá? Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Olha, eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que no momento ela está com algum tipo de bloqueio. Ou vocês não estão se falando, ou ela te bloqueou, ou você bloqueou ela. Isso trouxe um desgaste pra relação, correto? Essa pessoa tem sentimentos por você, tá? A pessoa não deixa de ter sentimentos por você. Só que é uma pessoa que eu vejo que ela vai... Ela está tomando algum tipo de posição pra poder fazer uma reavaliação na história de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa mais no racional, o período dela está mais no racional, mas ela vai tomar algum tipo de decisão. Ela está saindo desse bloqueio, desse desgaste, quer sentar, quer conversar com você, ela está tendo uma visão mais clara das coisas, tá? Ela está no racional, só que ela quer sim o elo com você. Ela sabe que é apaixonada por você, sabe do sentimento que ela tem por você. Por isso que eu posso falar pra você que sim, essa pessoa vai te mandar notícias, vai se reaproximar, vai haver uma mudança nessa situação aí, porque essa pessoa tem uma paixão por você. Mas o que acontece? Ela tem que sair desse período aqui, de desgaste, desse período de bloqueio que ela está. Ela vai sair desse período e vai sim te mandar uma mensagem. Ela tem muito desejo por você, quer te encontrar, lembra do que vocês já tiveram, que aqui é pra quem já teve alguma coisa, faz parte da opção 1 e 2, é pra quem já teve alguma coisa. Essa pessoa está um pouco orgulhosa demais, tá? Por isso que não deu nenhum passo ainda. Mas eu vejo vitórias pra você, eu vejo que essa pessoa vai te mandar mensagem sim, e mais, vai querer um encontro com você. Por quê? Tem muito desejo, existe paixão, amor, ela quer trazer novidade, ela quer se reaproximar de você, porque existe sim já um sentimento entre vocês, tá bom? Ou seja, Pra você que escolheu aqui a opção número 1, vai ter mensagem sim, claro que é pra maioria das energias, né? Essa pessoa é movida pelo desejo, esse afastamento, esse bloqueio vai se encerrar, porque essa pessoa tem sentimentos por você sim, tá bom? Vamos ver agora qual o recado do universo pra você, o que o universo tem a te dizer. Opa, desculpa aí. Vamos ver agora. Qual o recado do universo pra você, o que que o universo tem a te dizer. Mentaliza aí. Deixa eu tirar aqui as cartinhas. O que o universo tem a dizer sobre essa relação aí? Você merece amor, você é amável. O universo tá dizendo que você é merecedora de ter amor, chegou o seu momento, tá? Merecedora ou merecedor, tá? Não importa o sexo. Mas é o seu momento de amar. Então o que acontece? Essa pessoa vai se reaproximar. Se você gosta dessa pessoa, dê uma oportunidade pra vocês, tá bom, pessoal? Dito isso, venho aqui falar pra vocês o seguinte. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Bom, vamos pra opção número 2, tá? Pra você que escolheu, quer saber se essa pessoinha vai te mandar mensagem. Vamos descobrir juntinhos agora aqui. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Opção 2, o baralhinho branco, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se ela vai te mandar mensagens, o que ela vai fazer, pessoal? Mentaliza essa pessoinha que você ama, que você gosta, traga a energia dela pra cá. Será que ela vai te mandar mensagens? Será que ela está pensando em você também aqui, ó? Já vi o que está pensando, hein? Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 2, você já teve alguma coisa com essa pessoa? Ô Igor, quero saber se ela vai me mandar mensagem. Pessoal, vai sim. Vai te mandar mensagem porque tem amor a você. Essa pessoa, ela vai se entregar nos seus caminhos. Por que ela vai se entregar? Por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa quer ir na sua direção oferecendo amor, pessoal. Essa pessoa tem consciência do que ela sente por você. Sente amor, sente carinho, sente desejo. É um mix de sentimentos. Tá? Essa pessoa gosta de você. Não é brincadeira. Ela te vigia, tá? É uma pessoa que procura saber o que você anda fazendo. É uma pessoa que vai se movimentar até você. É uma pessoa que ela está acreditando nos seus sentimentos, tá? Não vai desistir de você. É uma pessoa que ela vai lutar por você, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você. Pensa demais em você. Só que é uma pessoa que não fala o que sente, né, pessoal? Ela pensa em você, mas ela não diz o que ela sente. É uma pessoa reservada. É uma pessoa que tenta esconder os sentimentos dela. essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não gosta de demonstrar o que sente. Ela acha que se ela se demonstrar ela vai estar cometendo uma fraqueza, né? Essa pessoa e vocês se afastaram. Essa pessoa se afastou de você sentindo amor, tá, pessoal? Essa pessoa quando virou as costas pra você ela virou as costas sentindo amor. Tem amor aqui. Tanto amor que ela pensa diariamente nisso. ela pensa sempre nisso. E essa pessoa que eu vejo que ela vai se movimentar querendo um novo sentido na sua direção. Porque essa pessoa ela vai querer um novo ciclo com você. Vai querer uma renovação. Ela vai deixar tudo de ruim que aconteceu pra trás e vai prosseguir com você. Existe muito desejo aqui, tá? Essa pessoa quando pensa em você pensa com outras intenções também. É um mix de sentimentos. Tem desejo aqui. A pessoa sente a sua falta você marca a vida dela. Vai mandar mensagem porque essa pessoa deseja te encontrar, tá, gente? Essa pessoa aqui ela deseja te encontrar. É uma pessoa que quer tirar esse bloqueio aí, tá? Ela tem um bloqueio do passado com você. Ela tá com o coração apertado. Ela tem medo de te perder e vai querer te encontrar. Esse corte que vocês tiveram que a maioria está separada essa pessoa quer deixar pra trás esse corte que vocês tiveram. Ela quer trazer uma surpresa pra relação de vocês, tá? Aqui, gente é uma reconciliação porque essa pessoa entende que você é o final feliz do amor que você representa pra ela amor, carinho lealdade verdade essa pessoa aqui tem sentimentos por você são sentimentos reais, tá? E essa pessoa vai lutar pelo seu amor, tá, gente? Ou seja aqui essa pessoa vai te mandar mensagem sim porque essa pessoa está muito presa a você e não consegue mais ficar afastada. É claro, pessoal que não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. O meu WhatsApp pra consulta particular está aqui 21997037548 Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp recadinho do coração pro pessoal do baralho número 2 que eu acabei de falar que essa pessoa vai te procurar. O recado é sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e caminho espiritual ou seja o que que pede aqui, gente? Presta atenção se apegue à espiritualidade que você realmente vai ter êxito na sua vida amorosa não só na sua vida amorosa como em tudo na sua vida tenha fé acredite em você acredite na força espiritual seja qual for a sua religião, tá? Aqui tá pedindo pra você ter fé eu aconselho pra você se você tiver fé você vai conquistar os seus objetivos seja ele qual for tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo todo mundo que tem se inscrito no canal todo mundo que tem feito do nosso canal um canal maravilhoso pessoal gratidão deixe no comentário o país que você está falando a cidade o estado o seu nome que é importante vamos com a opção número 3 pra quem nunca teve nada com essa pessoa o baralhinho marrom é uma pessoa que você está conhecendo ou uma pessoa que você já conhece que você realmente quer alguma coisa com ela agora e você nunca teve nada sério vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens mentaliza a pessoa por favor mentaliza o ser humano aí gente só preciso que você faça isso o resto eu faço aqui tá bom? será que essa pessoa vai te mandar mensagem? canal enigma do oriente é o canal da coruja então pessoal pra você que escolheu a opção número 3 aqui o baralhinho marrom essa pessoa vai me mandar mensagem Igor? gente vontade essa pessoa tem desejo ela tem bastante de fazer isso tá? essa pessoa tem desejo de mandar mensagem tem desejo de trazer uma novidade pra essa relação aí seja ela qual for aqui é uma relação de amizade que pode virar amor ou já são amigos e essa pessoa te deseja né? e também pode ser alguém que você está conhecendo agora essa pessoa já te vê com outros olhos tá? a pessoa ela quer trazer uma novidade quer fazer uma movimentação os caminhos dessa pessoa e você estão totalmente abertos essa pessoa se identificou com você tá? e você não sai da mente dessa pessoa essa pessoa já tem algum tipo de paixão e esse tipo de paixão que ela sentiu ou sente está deixando ela em dúvidas tá? em relação a você ela quer te dizer isso mas na hora que vai te falar ela trava ela sente amor sente desejo sente carinho é uma pessoa que gosta de você tá? é uma pessoa que pensa em te dar uma oportunidade mas ela oculta isso ela tem sentimento por você já mas ela esconde e com isso ela traz um bloqueio e aí ela não se mexe aí fica nesse sacrifício esse afastamento aí parece que vocês não estão se falando como falavam ou estão totalmente sem nenhum tipo de comunicação ou seja essa pessoa aqui tem sentimento por você sim vai te mandar mensagem mas aqui essa pessoa ela vai fazer as sozinhas muito devagar vai demorar um pouquinho por quê? pra você ter alguma coisa com essa pessoa vai ser um pouco mais demorado porque essa pessoa ela é muito devagar e ela é muito insegura não é uma pessoa que tem segurança tá pessoal é uma pessoa que pra dar um passo ela tem que dar um passo muito certeiro porque ela tem muito medo aqui mas tem sentimento por você é uma pessoa honesta a você gosta de você adora ficar próxima a você te deseja já imaginou coisas com você a imaginação dela voa é uma imaginação muito forte e tem tudo pra vocês se darem bem gente mas tem que ter paciência aqui ok? se tiver paciência você vai ter vitória é uma energia aqui pra maioria das pessoas não vai combinar com todo mundo por quê? porque é impossível são muitas pessoas assistindo o vídeo por isso a importância de você fazer uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 fazemos fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp vamos ver qual é o recado do universo pra quem escolheu a opção número 3 o recado do universo é para recapturar o romance deixe o seu espírito jovem se divertir preste atenção pra você ter essa pessoa aqui que eu acabei de falar do motinho número 3 essa sua amiga ou a pessoa que você está conhecendo deixe seu espírito brincalhão agir ou seja tenha leveza alegria se comporte como uma pessoa como uma criança na verdade não é pra fazer crianças mas é pra você ser verdadeiro como uma criança ser alegre ser feliz aproveitar o lado bom da vida que com isso você vai encantar ainda mais essa pessoa e ela vai se decidir a se declarar pra você ok? deixa no comentário o que você achou dessa tiragem vamos pra opção número 4 pra você que nunca teve nada com essa pessoa é o baralhinho da cor azul pessoal será que essa pessoa vai te mandar mensagens? mentaliza essa pessoa por favor é alguém novo que você está conhecendo é uma amizade antiga vamos ver se essa pessoa vai te mandar uma mensagem pra você que escolheu o baralhinho número 4 baralhinho da cor azul se essa pessoa vai te mandar mensagem olha muitos aí não estão se falando estão separados por isso vai chegar a mensagem essa pessoa quer conversar com você ela pensa demais em você ela pensa no que levou vocês a terem esse desgaste aí tá? e por isso essa pessoa vai mandar essa mensagem sim pra você e a pessoa já pensa tá? já pensa em mandar essa mensagem pensa em conversar é uma pessoa que tem sentimentos por você também só que esconde não fala ela vai se movimentar pra trazer uma mudança pra essa situação de vocês porque essa pessoa gosta de você também eu vejo que você traz alegria e sorte pra vida dessa pessoa ela adora os momentos que tem com você já tem algum tipo de desejo por você já está se enraizando os sentimentos e esses sentimentos que vai trazer uma estrutura de estabilidade e segurança pra vocês ou seja essa amizade aqui tem total possibilidade de sim virar um romance porque essa pessoa já está se abrindo pra você é uma amizade antiga ou alguém ou alguém novo que está no teu caminho que já pensa sim em te dar uma oportunidade porque ficou um período sem falar com você e os pensamentos dela não saiu de ti tá bom qual o recado do universo pra você casamento essa situação envolve casamento olha isso envolve um relacionamento mais sério tá gente não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 2199 703 7548 gratidão compartilha esse vídeo e deixe o seu like